Olá pessoal! Como vocês estão? Neste vídeo, vamos explorar uma análise completa das enquetes mais recentes de A Fazenda 15. Os participantes na Berlinda para deixar o reality são Jaqueline, Lucas Souza e Henrique. Quem vocês preferem que fique? Deixem nos comentários para sabermos. Vamos dar uma olhada nas principais enquetes do momento, incluindo Splashwall, votalhada, parcializada e outras. Vamos conferir os resultados finais. Na enquete Splashwall, Jaqueline lidera com 47,38%, Lucas Souza está próximo com 44,56%, e Henrique Martins tem apenas 8,06% de votos, revelando uma grande rejeição. Comentem o que acharam. Partindo para a próxima enquete, no perfil parcializado do Instagram, Jaqueline continua na liderança com 56,32%, Lucas assume a segunda posição com 36,15%, e Henrique está novamente em desvantagem com 7,53%. O que vocês pensam desses resultados? Comentem e passemos para a próxima enquete. No site Fashion Bublis, Lucas Souza é o favorito para ficar no reality com 46,38%, Jaqueline fica em segunda com 44,71%, e Henrique está deixando o reality com apenas 8,91%. Henrique parece estar perdendo em todas as enquetes. Comentem o que acham e sigamos para a próxima. Na enquete atualizada da votalhada, Jaqueline lidera com 54,78%, Lucas Souza mantém a segunda posição com 35,99%, e Henrique está sendo eliminado com 9,23%. Comentem se gostaram desses resultados e até o próximo vídeo.